E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou escolher um capacete novo pra mim. Porque já faz um tempo que eu quero comprar um capacete novo e eu tô sentindo, mano, que eu ando um pouco incomodado com os meus capacetes. Eu acho que, sei lá, eu tô sentindo que é muito quente e eu tô querendo comprar um capacete que é mais fresquinho, sabe? Mano, eu já tenho aqui alguns, eu vou mostrar aqui pra vocês. O meu principal, que eu mais uso, é esse aqui, ó. É um AGV, tá ligado? Ele tem até esse óculos aqui, ó, do Ciclope, ó. Cê puxa aqui e desce, tá ligado? Ó o desenho dele. Que legal, mano. É um AGV esse aqui. Esse capacete aqui é um sonho, tá ligado? Que eu consegui realizar nessa viagem que eu fiz pros Estados Unidos. Então, ele aqui é o meu preferido atualmente. O que cê acha desse AGV aí? Esse AGV aí é sonho, hein? Esse é brabo, né, mano? Esse é brabo, mas hoje eu vou pedir pra cê me ajudar até a escolher um. Cê lembra que mais foi na loja lá e não quis nada, né? Mas hoje eu vou comprar um capacete novo pra mim, mano. Acho que cê tá precisando mesmo, um capacete de carbono, um capacete mais leve. Não, um de carbono é muito caro, cê não é? Não, mas vai ter que comprar um top agora. Oxe, mano. Se tem um AGV, cê tem que comprar um mais top. Eduardo, então eu vou levar você pra me ajudar, cê me influenciar a sair de lá e endividar demais. Eu vou ajudar você a escolher um capacete bom. Lá na loja vai ter vários capacetes, vai dar pra gente escolher o mais legal, o mais confortável, o mais fresquinho. Mas voltando aqui, tenho também aqui esse LS2. Galera, esse LS2, segura esse capacete na mão. Cê sente a energia dele? Esse aqui já foi bem usufruído, né? Cê sente a energia dele? Esse capacete, ele não sabe quantas mulheres já usou. Ah, é verdade. Nesse capacete raiz. Esse aqui é um bravo? Esse capacete raiz, Eduardo. Professor. Esse capacete, acho que quem sempre pensar na vida já botou na cabeça, mano. Tanto que ele tá novinho, ó. Né, esse aqui já... E eu não desfaço dele, mano. Esse aqui já foi... Esse é raiz, hein, velho? Fou usado ao máximo, cê fica, né? Esse aqui foi do extremo. Mas, mano, ele é bonito também, né, galera? Esse é top. Gosto sempre que tá usando ele, sabe? Tem esse outro LS2 aqui, ó. Que é um que eu comprei uns tempos atrás. Ele é bem legal, bem bonito também, ó. Tem um desenhinho aqui e tal. Não tem tanta história quanto aquele ali. Aquele ali, ó, tá faltando até pedaço já aqui em cima, sabe? Então, cê vê que já é mais aprimorado. Já tem mais anos de guerra aí já, né? Aquele furo ali é o chip das interessinhas. Tem esse aqui, galera, que tá abandonado aqui em casa. Nem uso. Segura aqui pra eu mostrar pra galera. Que é um personalizado meu. Olha aqui atrás, aqui, ó. Tem uma fotinha do Jack, ó. O Jack aqui. Meu Deus, mano. Parece... Nossa, mano. Ficou bonito isso aqui. Parece filme de terror, não parece? Parece filme de terror, né? É escuro ali, né? Nossa, verdade. Que é o Mike 021. Tem aqui o símbolo do YouTube aqui na frente. Aqui um 021 também. Esse aqui é o mais antigo, seu, não é? Mano, ele é bem antiguinho esse aqui, tá ligado? Esse aqui faz parte aí da coleção. Então, vamos lá na loja pra gente procurar um capacete legal. Vamos com nós, Jack? Vem! O Jack vai junto. Olha lá. Vai escolher um lá pra você também? Vamos ver. Se eu achar algum que cabe no meu gosto, vou comprar um também. Ah, quero ver, mano. Comprar um carbonão também, bravo. O cachorro vai junto. Mano, o Jack, ele foi tosado. Olha o jeito que ele fica quando ele é tosado, galera. Ele fica lá, ele fica bem gostosinho, olha lá. Porque ele fica sem pelo, ó. Fica branquinho, ó. Olha ele pra isso, mano. Esse aqui é o mascote do canal mesmo, hein, mano? Ô, e falando em mascote do canal, acho que eu preciso comentar com a galera aqui um assunto, mano. Eu tinha falado pra vocês que eu queria um papagaio. E tá chegando, galera, a época que o cara me disse que eu posso comprar o papagaio. Tem uma época no ano que é uma época pra se adquirir um papagaio. E eu tava pensando muito em comprar um papagaio, tá ligado? O que vocês acham? O que você acha, Jack? Ih, já tá morto. Meu Deus! Papagaio, essa é da hora? Nossa, imagina. Eu acho que o papagaio ia falar só a intro certinho, porque você repete todo dia. Imagina que da hora que ia ser. Então, mano. Vou pedir a ajuda de vocês aí. Deixa nos comentários aí o que vocês acham dessa ideia maluca de comprar um papagaio. Vocês acham que compensa, mano? Eu acho que sim, tá ligado? Porque desde criança, mano, eu sempre tive muita vontade de ter um papagaio. Papagaio é muito engraçado, né? Ele repete tudo o que você fala. Já pensou um papagaio gritando na sua cabeça? Tu ato, louco da cabeça! O Jack morderam o papagaio gritando. A ideia é muito louca, tá ligado? Mas vamos lá, escolher um capacete novo pra gente. Chegamos. Calma aí, Jack. Mano, e agora eu tô aqui já escolhendo aqui um capacete. Eu tô aqui com o Lucas. E o Lucas vai me ajudar aqui a escolher um. Qual que é esse aqui? Esse é o modelo FF323, um arno, tá? Levinho. Capacete bem leve, tem um grafismo bem diferenciado, aí tem sistema de trava na frente, sistema de ventilação. É um passo de show. Pode abrir. Esse daí que eu falei pra você que é massa. Esse LS2 aí. Será que você sabe o tamanho do tamanho, esse aqui? Cara, vamos ver. Esse daqui é a comeração. Vamos ver, vou tirar a massa daqui pra você testar. Vamos ver. Ó, legal, hein? Tá no charme esse aí, vamos ver. Legal. Tem uma distravação dele também. Mano, ele já é bem mais leve, hein, Eduardo? Não, esse aí, esse é de carbono, né? Isso, esse é de carbono. Esse já é de carbono. Esse é o top dos LS2 que nós temos, sabe? Gostei desse aqui, hein, velho. Gostei desse aqui, sério. Vamos ver aqui, vamos experimentar mais outro. Qual outro que você tem aí, que você acha que é legal pra mim? A gente tem o HJC e Shoei. Eu tenho esse daqui, que também é o modelo R, só vai mudar o grafismo. Vamos ver, vamos ver. Se você quiser experimentar esse também, tá bom. Esse aqui, o que você acha, Eduardo? Mano. Bonito esse daqui também, hein, mais clarinho. Legal, legal. Bonito. Vamos ver, qual a opção que tem? Fora esse, a gente vai ter o HJC, que é o modelo Rafa 11. Vou pegar pra você ver, pode ser? Pode ser, pode ser. Mano, já vou ficar passei na cabeça aqui, velho. Como que se fosse o meu de certo, né? Vou tirar aqui, que ele trouxe o outro ali. Nossa, olha que nervoso, mano. Vamos ver, dá uma voltinha nele pra mim ver. Isso aqui é da hora, viu? Olha, vamos ver a parte de cima dele. Nervoso, hein? Sistema de trava, a forração dele, tem um engate rápido no caso de acidente. Bonito, hein, mano, por dentro, ó. Nervoso. Nossa, mano. Vamos ver se vai ficar da hora. Vamos ver. Parece que ele ficou mais larguinho, né? Tá, ó, hein. Que tamanho que é esse aqui? Esse daqui, tá aqui na frente, moleque. Se eu virar aqui. Isso é um 61. 61. É, porém, vai mudar em questão da formação dele, tá? Um pouco mais confortável. Mas o ideal teria que ser ou um 52. É legal. É legal isso aqui. Bom, galera, vou fazer o seguinte, mano. Eu tô vendo aqui, tem vários capacetes, tá ligado? Ó, esse LS2 aqui é bem legal, mano. Achei bem bonito também. Tem esse outro aqui, no modelo azul. Tem outros aqui também. Tem os AGV abertos, mano. Mas esse aqui, eu acho que não vai dar muito certo pra mim. Porque eu tenho medo de quebrar os dentes caso cair. Eu não confio muito nesses capacetes abertos, não, tá ligado? Esses capacetes abertos assim, mano, é... Sei lá. Olha esse aqui, ó, que legal, mano. É até bonito, tá ligado? Mas, né, bem aberto, mano, bem abertão. Tem uns outros modelos aqui também. E, mano, tá difícil de escolher, galera, ó. O modelo aqui, raiz, esse aqui é clássico, hein? Quem conhece esse aqui? Todo mundo tem um desse aí. Todo mundo tem um desse, mano. Todo mundo tem. Aquele ali é o raiz, galera. É o raizão. Tem o show-ay aqui também, mano. Olha esse aqui. Eu acho que minha conta é isso daqui, mano. É, sei não, hein, mano. Sei não, hein, galera. Esse aqui é S1000 dos capacetes. Eu não sei não, hein, mano. É S1000 dos capacetes, isso aqui. Vamos decidir aqui e já eu volto com vocês pra mostrar o meu novo capacete que eu tô comprando. Galera, finalmente cheguei em casa. E, mano, tá aqui o meu capacete novo, velho. Vamos mostrar, Eduardo? Vamos mostrar ou não, hã? O que você acha? Mano, é nervoso o capacete. Você curtiu? Você foi na minha opinião. Falei pra você comprar isso aí. Vamos ver, ó. Galera, vou abrir aqui pra vocês verem, mano, qual que é o capacete que eu escolhi. Eu acho que vocês talvez já até saibam, né, porque a gente tá aparecendo aqui é a marca, mas tinha vários modelos. Mas, mano, eu peguei esse LS2 aqui, mano. Esse LS2 aqui, ele é de carbono, né, Eduardo? Esse é de carbono, levinho, né? De carbono. E, mano, ele é muito leve e tá escrito aqui Absolute Ventilation. Então, eu acho que é o capacete que eu tava procurando, sabe? Vamos fazer uma coisa nele. Isso aí é a parte mais gostosa de comprar uma coisa nova. Eu adoro fazer isso, mano. Aê, moleque. Aê. Aê, o brabo aí, ó, galera. Agora você acertou no capacete. Pra ser tão novo. Agora eu só tenho que arrumar ali o suporte da GoPro, né, mano? Isso aí eu vou fazer pra você aí, que a gente domina. Você vai arrumar? Vou arrumar pra você aí. Quero ver, vai cair a gama no meio da rua, mano. Não vai, filho. Confia, confia. Coitado disso aí. Eu sou especialista, hein? Mas se você quiser me ajudar e fazer, tranquilo, mano. Demorou, demorou, então. Mano, eu tô muito feliz que esse capacete é muito nervoso, muito bonito, muito fresquinho. Então vai dar pra gente fazer uns rolezão nervoso. Vocês devem estar se perguntando, cadê as motos, mano? A XJ tá lá do lado de fora. E a CB1000 tá fazendo escapamento novo. Então logo, logo eu vou acelerar com essas motos aí, com o capacete novo que eu acabei de comprar, mano. Se vocês gostaram, deixa o like. Comenta aqui abaixo que eu vou estar lendo tudo. Por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON